Os sites das escolas são péssimos, a forma como o conteúdo é dado é péssima, a organização do conteúdo é péssima. Há tanta coisa mal feita que podia estar muito bem feita e que de alguma forma também estimularia os alunos a quererem estudar e a quererem aprender e a quererem ser participativos. E depois a gente queixa-se que os alunos não são participativos ou que não querem saber da escola, mas a realidade é que a escola também não os estimula nesse sentido. O smartphone, por exemplo, estimula os putos novos a usarem-no. Porquê? Porque aquilo é disruptivo, porque aquilo é diferente, porque aquilo é interativo, porque eles ali podem criar, podem fazer o que eles quiserem. A escola não permite isso, a escola é muito fechada nela própria e nós estamos a fazer uma transição para um ensino onde tu além de dares, também dás espaço para as pessoas criarem, também dás espaço para elas ensinarem. Nós hoje temos, e isto acontece em muitas áreas, onde tu tens, onde tu estás numa aula e tens duas situações, que é ou tu és receptor e estás ali só a receber informação e depois tens aulas onde tu és receptor, mas tu também dás. Tu também tens valor a agregar, tu também consegues ensinar alguma coisa. E a escola não entende muito bem isto. Eu aqui há umas duas semanas atrás fui contactado por um colega para trabalharmos juntos num projeto que é uma faculdade em Londres que faz licenciaturas, mestrados e pós-graduações 100% online. A escola fisicamente não existe, não há aulas na escola, é tudo feito online, tudo. E tu quando olhas para isto percebes, há malta que já percebeu, há malta que ainda não percebeu. Só que esta malta que ainda não percebeu vai perder o timing, porque isto mais tarde ou mais cedo, quando tu olhares o comboio já passou e tu vais continuar ali na estação à espera, mas o comboio já passou.